Vou começar meu almocinho de domingo, minha espirituosa, ó, tô com o meu franguinho aqui. Vou colocar aqui um pouco de vinagre de álcool, que é um meio ácido, pra ter esse cheiro mais forte que tem no frango. E aí, já tinha lavado ele, coloquei o meio ácido, agora eu vou colocar o meu temperinho. Vou colocar aqui, ó, esse temperinho aqui, que é uma mistura de ervas, aqui tem chão. Eu vi uma dica, minhas espirituosas, que usar shoyu no frango e na carne de porco fica uma delícia. Então, é a primeira vez que eu vou testar aqui o shoyu no meu frango, vou colocar pouco, né, porque se eu não gostar, já viu como que é, né? Vou colocar aqui, ó, num pouquinho de mostaca. E agora, minhas espirituosas, não tem segredo, tem que pôr a mão na massa, sabe? Vou misturar aqui, ó. Misturar bem, misturadinho. Aí, agora, vou colocar o sal. Vou misturar mais um pouquinho, vou deixar aqui, enquanto eu tempero o meu arroz, ele vai pegando o temperinho, tá, ó. Agora eu vou colocar o sal. Misturar mais um pouquinho. Olha o nosso franguinho, meus espirituosos, como que tá lindo. Tem uma colherzinha mais cheia, porque esse sal aqui, ó, tá aquele sal rosa. E o sal rosa, ele não salga muito, tá? Por isso que eu coloquei uma colherzinha um pouquinho maior. Confesso pra vocês que eu não gosto muito do repolho cru. Esses dias, veio uma amiga minha aqui, aí ela almoçou comigo, nós estávamos conversando, e ela me deu a dica de fazer o feijão com repolho, que eu nunca fiz, porém, eu vou fazer hoje, pra não experimentar. Porque daí, é uma opção a mais pra fazer o repolho sem ser só refogado, né? Tô fritando aqui o meu alhinho, meu temperinho completo, meu franguinho já tá aqui, ó, cozinhando, pra depois fritar. Tá? Meu arrozinho já tá secando. Olha, tô com esse repolhinho aqui, ó. Vamos fazer o teste, né? Vou dar uma refogadinha nele. Depois eu acrescento o feijão. Repolhinho refogado. Agora eu vou colocar o meu feijão. Feijão que eu tô usando é esse aqui, meus espirituosos, ó, um feijão preto. Vou mostrar pra vocês o meu almoço, sim, ficou pronto. Ó, arrumei uma mesinha aqui pra mim, marido. Liguei pra Lana, ela falou que não ia vir almoçar aqui. O Matheus tá na casa de um colega dele. Aí, ó, fiz o arrozinho. Deixa eu mostrar pra vocês a receitinha do repolho com feijão, que delícia. Repolhinho com feijão e cheiro verde. O nosso franguinho com mostarda e shoyu. E aqui, ó, uma saladinha. Só tem que agradecer a Deus, porque Deus tem provido, né, nas nossas vidas. Bom almoço pra vocês aí, que Deus abençoe. Tá aqui, minhas virtuosas, o meu pratinho aqui. O marido tá colocando a alvinha com gás. O pratinho dele aqui. Agora nós vamos almoçar. Amor, será que tá gostoso? Tá delicioso. Então é isso. Boa tarde, minhas virtuosas. Quase boa noite por aqui. Tô pegando o marido aqui pra aproveitar, pra montar minha ring light. Amor, dá oi pra galera. Oi, galera. Bom? Tô pegando ele aqui, minhas virtuosas. Pra gravar, pra tentar montar aqui minha ring light. Ele já tava aqui matutando pra ver como que ia ser montado. Mas ele é um gênio, ele já conseguiu, já descobri como que vai fazer. Ele tá rindo, tá, minhas virtuosas? Mas é porque eu chamei ele de gênio. Vamos olhar, velho. Mostra os seus dons aí, os seus talentos. Tem um nível aqui, ó. Esse pontinho verde aqui é um nível. Deixa eu mostrar pra pertinho aqui. Você vai deixar ele anivelado. Deixa do jeito que você quiser. Esse braço aqui, ó. Que você vai nivelar aí, ó. Se a bola não tiver no meio, tá nivelado aí. Valeu. Valeu pela dica. Esse daqui, ó. Você vai afrouxar ele. Aí, a ver se você quer rodar a lâmpada, você roda ela pra onde você quiser, ó. Ó, roda pra cá. Aí, lá aqui, se você quiser deixar ela alinhada, você vem, alinha ela. E aperta aqui e pronto. Aí, agora vamos colocar a lâmpada. Agora vamos montar, colocar ela no lugar. Deixa eu ajudar aqui. Ó. Ai, meus virtuosos, é uma coisa mais linda. Afinal pra cima. Aí aqui, se você quiser mudar aqui também, você muda. Mas não precisa não, porque já com esse bicho aqui, ó. Aham. Esse cabinho aqui, eu mudo pra não caber. Beleza. Agora, bota lá o cabinho no celular pra nós acender ela pra mostrar pras meninas. Precisa de ajuda? Vou pegar aí. Prontinho, minhas virtuosas. Agora, liga aí, amor, lá na tomada e... E mostra pras meninas as cores que tem. Olha lá. Liga. Prontinho. Tem um sinalzinho de mais. Amarelo. Prontinho. 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 Olha só, minhas virtuosas. Que linda. Bastante. Olha que linda, minhas virtuosas. Agora vai até chegar na colorida, amor. Tem uma colorida que fica girando. Olha, minhas virtuosas. Ai, como eu tô luxuosa, minhas virtuosas. Minhas virtuosas. Que coisa linda. Aí. Valeu, meu amor. Então, minhas virtuosas, foi...